de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto, que chega aí trazendo as notícias policiais. Uma onda de furto assolou o Três Lagoas nesta quarta-feira, meu amigo. Muito bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanha. Furtos que não param. Ao todo, aí tivemos quatro furtos registrados nas delegacias de Três Lagoas. Vamos começar por um que foi uma reincidência. Uma mulher que teve a casa invadida no final de semana acabou tendo a surpresa de ter um objeto furtado de casa, uma faca. Até então as pessoas poderiam pensar, mas uma faca, somente uma faca? Mas o que chamou a atenção é que ao olhar as imagens do circuito interno após perceber que alguém teria invadido o quintal, forçado a porta e fugido com essa faca, a mesma viu que se tratava do mesmo meliante que teria invadido a residência dela no final de semana para poder cometer aí um roubo, um furto, aonde levou alguns objetos da residência. Após ela conferir as imagens do circuito interno, vê que se tratava do mesmo meliante, a qual ela já tinha feito um boletim de ocorrência na terceira DP. Ela, que é moradora da Vinda Clodoaldo Garcia, foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, que já havia passado o horário de atendimento da seccional da região sul. Foi até a Delegacia 24 Horas, registrou o boletim de ocorrência e ficou de retornar na terceira DP para apresentar ao delegado titular daquela delegacia que está tomando conta do caso anterior as imagens para ser anexadas no boletim de ocorrência anterior já feito. Para a polícia ver se consegue localizar o meliante para fazer aí a detenção do mesmo pelo crime de furto, mais uma vez na mesma região. Outro furto registrado, Israel, foi em uma fazenda, uma propriedade rural de Tras Lagoas, aonde fica ali na divisa com inocência, os moradores dessa fazenda que estariam fora do local para poder cumprir agendas na cidade, ao retornar, percebeu que o local estava todo revirado, a sede da fazenda teria sido invadida e os criminosos teriam revirado tudo à procura de algum pertence de valor. Não encontrando o que de valor ser levado, os mesmos passaram a ingerir as bebidas alcoólicas do bar ali, do imóvel, aquele bar que fica ali de enfeite decorativo para as visitas. Segundo a vítima, no boletim de ocorrência, os autores teriam abusado dos uísque e também das outras bebidas alcoólicas que estavam em exposição ali no bar, na área de estar dessa residência. Nada teria sido levado a essa casa, o boletim de ocorrência foi registrado, porque está tendo vários crimes praticados nessas propriedades rurais, Israel. Fazendas que estão sendo invadidas por criminosos, aqueles que não estão cometendo os crimes de abigiato, estão invadindo assédios para roubar algo de valor, seja os produtos eletrônicos ou os decorativos, como mesas, bancos, esses produtos em madeira maciça que, revendendo, custam muito dinheiro, já que esses materiais em fazenda são de madeiras nobres e materiais artesanais que têm um valor agregado. E um outro furto registrado, Israel, foi um furto praticado na área sul de Três Lagoas, onde uma motocicleta, uma motoneta, teria sido levada de frente a um supermercado na Yamagot Kankit e a vítima teria comunicado à polícia militar e ficado de retornar na delegacia para registrar o boletim de ocorrência e a motoneta, que as chinerais de cor preta, que teriam sido subtraídas. E fica o inquérito para a Polícia Civil identificar quem são as pessoas que estão praticando esses crimes de furtos em Três Lagoas, já que está tendo aí bastante crimes de motocicletas e veículos sendo furtados e muitos desses veículos estão sendo utilizados por pessoas ou de menor idade ou pessoas não habilitadas que utilizam esses veículos para cometer barbáries no trânsito e depois abandonam os veículos todos detonados para que, além do trauma, as vítimas fiquem também com os prejuízos de Israel. É, Alfredo. Aí fica o alerta, né, meu amigo, para os proprietários de motocicletas para que evitem deixar os seus veículos em locais ermos, locais muito abandonados, onde só a motocicleta fica exposta ali, dando sopa para o ladrão. Confesso que quando eu chego pela madrugada aqui nos estúdios do grupo RCN, eu fico meio apreensivo de deixar minha motocicleta ali parada na Uri de Chagas Cruz. É, a gente fica meio antenado porque essa onda de furtos em motocicletas realmente vem acontecendo e não é de hoje não, viu? Já, ó, faz dia já que a polícia está aí atenta, procurando, investigando, mas continua os surtos. Alfredo, aproveitando aí a sua participação, vejo inclusive que escolheu um local aí onde o sol já, né, aquece um pouco aí o rosto do repórter externo, porque está frio aí, não está não, meu amigo? Tá, tá um pouquinho, tá menos do que ontem, tá um pouco mais agradável, até para andar de moto hoje de madrugada estava um pouco mais agradável o clima, dando aquela melhorada agora com o sol despontando, a esperança que dê aquela aquecida hoje até o casacão teve que ser aberto, mas é claro, quando chegar a noite que não vai ter nuvem para segurar esse calor emitido pela radiação solar, esperamos aí que a noite seja gelada, porque já é tradicional no Mato Grosso do Sul, todos o Mato Grosso do Sul já sabem, o frio de verdade não é aquele que chega de imediato com a frente fria com o tempo nublado, mas sim após a abertura do tempo, porque ele pode até esquentar durante o dia por conta dos raios solares, mas durante a noite porque não há aquele colchão térmico proporcionado pelas nuvens que seguram o calor, acabam aí deixando o calor embora rápido, então o pessoal sabe que a noite geralmente é mais gelada nesses dias. É claro, a madrugada hoje foi mais agradável, só que a noite, Israel, aparentemente parece ter sido mais gelada do que das outras noites. A noite de ontem teve a impressão aí que foi muito mais gelada do que as outras. Pois é, meu jovem, mas não foi não, viu? A madrugada hoje registrou 13 graus a caminho, inclusive aqui dos estúdios, aqui do grupo, os termômetros registravam 13 graus. O Alfredo, daqui a pouco você volta e aí a gente vai falar de um caso seríssimo, que é um problema que está acontecendo, assolando aqui em Três Lagos, que é o acidente de trânsito, né? Tivemos uma imagem ontem impressionante, você que está nas redes sociais aí pode buscar o grupo RCN, onde o motociclista parou em cima de um carro após a batida. E também, meu amigo, vamos falar daquele caso onde o homem está sendo investigado por suspeita de ter abusado sexualmente da própria sobrinha, uma menina de 10 anos. Gente, que coisa, hein? É muito triste.